E por favor da torcida, certamente o Flamengo vai continuar porque, não por mérito próprio, mas porque o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. Lembrando que a gente vai ter piso, viu? Por favor não saia a canção vencedora, a gente vai estar ouvindo mais uma vez. Em segundo lugar, com 125 pontos, compositor, aluno do Colégio Normal São Pedro. Canção! Algum aviso, professora? Não? Então tá bom. Agradecer a vocês, os jurados, e anunciar. Eduardo, segundo lugar, por favor. Em segundo lugar, com 125 pontos, o Grupo Musical. Em segundo lugar, com a música, a Cor da Paz, autor Zeus, com 125 pontos. Muito bem, muito bem, parabéns Deus. Segundo lugar, com 25 pontos. Ok, e claro, em primeiríssimo lugar, calma lá, em primeiríssimo lugar, cento e 27 pontos e meio, e ninguém sabe, música, Bahia, Terra da Alegria, autor Pedro, com banda Leigraude. E toca pra gente, mais uma vez, à vontade. Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera! Valeu, galera!